Bichinho virtual, Mega Drive de procedência duvidosa, luva de beisebol, controle do MW2, joguinhos de Mega Drive que é o Brasil que eu gosto, camiseta rara da Tectoy, Jovem Pan, pistolinha de procedência duvidosa, o senhor cabeça de noia, olha lá, olha lá, outra viola, o cara do rolo fi, o canal do colecionador ta voando, tá buscando longe, Super Nintendo Clone, pai, confia, e tudo isso você confere agora no canal do U Colecionador, rapaziada, esse aqui é o Aníbal, Aníbal aí, mandando salve aí, barulhos aqui, vida em perigo, acompanha nossos vídeos, né, já fala pra galera se inscrever no canal aí, se inscreve no canal aí, dá o like e bora que bora, aqui é honestidade pura, valeu Aníbal, Deus abençoe, tamo junto, rapaziada, esse Mega Drive aqui, ele tá saindo 80 reais, ele tá pintado, tá no estado de nervo nervudo, assim, tá até bonitinho, né, só que a customização é caseira, né, e ficou legal, né, eu não acho feio não, achei interessante, essa luva aqui, o vendedor falou que faz 30 contas aqui, só de raiva pra ir embora, né, essa aqui é uma luva de beisebol, inclusive, ele tinha duas, né, tem outra ali, ó, tá vendo, tem a outra ali do outro lado, ele tem uns outros meguinhas aqui também, só que tá tudo em estado de nervo nervudo, é bom a gente falar, porque a gente, muitas das vezes o pessoal pensa que tudo funciona, nem tudo funciona, né, mas, assim, você vem aqui e bota a sua vida em perigo e todos os preços são negociáveis, ó, quanto que é esse cara de nóia aqui, mano? Esse? E o outro bonequinho ali? 100 reais, esse aqui tá custando 100 reais e esse aqui tá custando 150, esse aqui é mais invocado, hein, mano, na verdade os dois é bonito. Agora, o videogame do Transformers também é uma iguaria, esse aqui eu não sei quanto que tá custando, esse do Transformers sai quanto, tio? Tio é foda, né? 120 reais, ó, tá aí o videogame do Transformers, também é legalzinho também, tá lacradinho, né, mano? Tio é foda, né, mano? Mas quem acha que tá barato, quem não quis pagar 5 reais em 1996, ó, esse aqui tá saindo por apenas 120 reais, mano. Gente, o Super Nintendo Clone, que é o Super Clone, esse tá saindo por apenas 400 reais, e junto tá com o Sr. Noy ali do lado, ali, ó, protegendo ele, em cima de um Atari. O Atari é o mesmo preço? O Atari é 300 reais, ó. Tá um pouquinho mais barato, né? E aí? Assistiu até agora, digita a palavra Atari no comentário. Mas digita mesmo, borracha, dá engajamento no vídeo. É eu aqui e vocês aí interagindo junto comigo pro canal crescer, combinado? Saindo aqui, gente, por 80 reais esse controle aqui, mostrar pra vocês aqui mais de pertinho. Essas edições especiais aqui, eu acho que nem é edição especial, esse aqui é um adesivo colocado aqui, mano, confia. Pra Play 4, mano, tem muito controle, assim, de procedência duvidosa, piratinha, mas às vezes primeira linha, esse aqui parece um primeira linha, né, mas vem com adesivo do MW2 aqui. E assim, controle, aparentemente, parece ser ótimo. Tem muitos, né, mas com o tempo, né, a surpresa vem, tá ligado? Às vezes a gente encontra uns controles de origem duvidosíssima também, aqueles controles nervudos da Tectoy e do Mega Drive Sanduicheira. Cara, eu tenho um controle desse aqui que ele parou de funcionar, mano, não sei o porquê a alavanca da Analogic parou de funcionar e o meu também enferruja. Todos dessa linha aqui ele enferruja. Eu não sei se é original, eu não sei se é empresa paralela, mas esse aqui é um controle do Dreamcast da empresa Hit Toy. Vocês conhecem essa marca? O TPC-5, esse sim é procedência duvidosíssima, né, e eu acho que esse aqui é brasileiro, fabricado pela Dyna. Agora fala se não é bonito um controle desse da Genesis. Esse aqui lembra muito o Big 6, sabe, que é um controle perfeito. É um controle no formato, no controle de três botões, só que com seis botões. Só que assim, esse aqui é um plug-in-play, né, que tem os cabos que você coloca. E essa miséria usa pilha. Vocês sabem que eu sou revoltado com qualquer coisa que utiliza pilha, principalmente Xbox. Rapaziada, esse aqui é o dono da banca, você é o? Papai do gaielzinho. Papai do gaielzinho da favela. E o que é isso aí na sua mão? Uma camiseta da Tectoy. É Intercolegial Tectoy Copa Jovem Pan. Ah, caramba! Isso aqui é uma camiseta do técnico. Devem marcar Tectoy, um ano da empresa, patrocinado, realização Jovem Pan. Esse é o Brasil que a gente quer. E essa é de presente? Essa é de presente pra você. Obrigado, meu querido. Deus abençoe aí, ó. E outra, gente, o filho dele é um superstar lá no Kawai, hein? Gaielzinho da favela. É o tiktok agora, hein? Gaielzinho da favela, é. Gaielzinho da favela. Só nos dois agora. Que demais! Obrigado, meu querido. Deus abençoe pelo presente, mano. Tamo junto. Amasiado, eu já mostrei pra vocês aqui o Steam Link, né? Que é um projeto da Steam aqui, interessante. Só que a galera quer saber quanto que custa um Zeeble. Esse aqui tá na caixa. Ele tá completinho. Só que a caixa, ela tá nervudinha, tá? Põe nervudinha no comentário. E assim, ele tá com controle aqui. O controle dele tá bonitinho também na caixa. Tá bem conservado. A caixa já foi aberta. Vou mostrar o controle pra vocês. Eu ia tirar, mas deu mó trampo, mano. Esse aqui é o controle Boomerang do Zeeble. Também é uma iguaria. Talvez você esqueceu de deixar o like. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. Combinado? É da hora esses vídeos de intercalar do câmera aqui, que os boates ficam tudo emocionados. Esse aqui tá saindo por apenas mil reais, mano. É uma oportunidade, é uma pena que a caixa tá com esse defeitinho. Mas pode pôr defeitinho no comentário, que não vai dar nada, pai. Eles estão. E assim, esse aqui tá saindo, 750. Também é uma outra iguaria. O negócio é brabo, mano. Só não vou tirar ele da caixa, porque eu já mostrei ele em outro vídeo, né? Pra não ficar muito repetitivo. Mas ele é assim, o console, né? E aí você liga ele na televisão, assim. E assim você joga jogos da Steam, né, mano? Tem alguns jogos aqui de cartálogo dele aqui. Legal. É doce. É Deus, mano. Cara, JK, tu não pagou pensão de novo, mano. Mano, na verdade é o seguinte, eu tô tentando arrecadar. Quem tiver aí, eu vou deixar meu pix aqui, pessoal. Ninguém que tá deixando a descrição. Se você puder mandar um... Pode comprar um cigarro, sabe? Acerteu de cigarro. Manda uma carta lá também. Às vezes é bom celebrar, né? É bom, né? Porque uma carta pra nós é uma visita, entendeu? É uma visita. O colecionador vai mandar um zumo lá também pra nós? Confia, pai. E olha aí, pai, ó. Chegamos na feirinha do rolo aqui. A oportunidade, Call of Duty, da caixinha vermelha. E tem as oportunidades que a galera já tá levando já. Todo mundo tá levando toda a banda. Cuida, pera, pera, pera. Esse é o do Marketplace? Não, é meu, é meu. Não, esse aqui já era. Não, tira. Você vai empossar a balança. Esse aqui é aquele que o pessoal tava dando... Esse enfadonho aí comprou e já quer vender pelo dobro. Mas esse aqui é o do Marketplace, do golpe? Já foi, já foi? Olha só, mano. Cheio de oportunidade, mano. Uma sacola pequena aí, né? Olha. Olha essa corinha. Olha, mano. Meu Deus. Traz uma sacola decente, pelo amor de Deus, mano. Que Super Nintendo é esse aqui, mano? Igual o outro ali. Eu peguei o HD do cara e caiu o HD de dentro da case. Nossa, mano. Olha esse DS aqui, mano. Olha, funciona, gente. Funcionando, pô. Quanto que é um desse aqui? 180. 180? Nossa, pai. Tá de graça esse bagulho aqui. Tá de graça, cara. Tá de graça. Melhor banquinha da feira, né, mano? Vox! É, rapaziada. Ó, a feira do rolo aí, ó. Firme e forte todo mundo. Firme e forte, ó. O Fábio aqui, ó. É, cara aí. E uma Pokémon dessa aqui, Fábio? Sai por quanto? Essa aqui dá pra fazer por quanto? Essa Pokémon de origem duvidor? Ah, tá só o preço aqui. Acho que não é preço, não. Não é preço, não. Não, vou fazer 60. Ah, tá. Essa aqui acho que é a data de validade do jogo, né? Você tá precisando de fonte. Não sei. 60 conto. Ah, gente. Fonte de Master aí, ó. Isso aí é 20 conto. Confia. E aí, borracha, ó. Aqui, um Xbox. Esse é o da luz vermelha, Fábio? Não, você é doido. Esse funciona mesmo. Quantos são a oportunidade? 390. Rapaz, a melhor banca da feira é essa. E olha só, gente. Na minha mão, tá aqui, ó. Um Zeeble. Originalzinho. Ele tá no frio aqui, mano. Tá. Pensa no console gelado da friaca que tá hoje. Pelo assinador, tá frio e você tá sem blusa? Bom, acabei de tirar a blusa aqui porque nós estamos na correria. Os caras acabaram de roubar a sacola do lixo ali, mano. Caramba. Não, não, não. Pera, pera. Volta, volta essa sacola aí. Volta essa sacola. Olha o tamanho da sacola do lixo. É maior do que a sacola do lixo. E olha, mano. Tu acabou de vender um videogame de 500 conto. Ajuda a nós aí. Só como é, né? A sacola do lixo é a melhor que a do videogame, mano. E esse Play 1 seu? A qualidade do cliente, né? A qualidade do cliente, né? Obrigado, mano. Valeu, rapaziada. Tamo junto, mano. E quanto sai a oportunidade dessa aqui, Pabllo? 260. 260. Tá aí, mano. E esse Xbox aqui? Esse aqui funciona a pilha, né? Mano, ele não tá ligando. Ah, esse é o do Golf, meu. Só pra tirar... Isso aí é pra... Tira a peça na flore, dá pra arrumar. Esse aí é pra arrumar. Tá aí, gente. Mas aí ele sai por quanto? 450. 450. Quebrado mesmo. Danado. Ah, tá bom, né? Se o cara gastar o... Eles nem ligam, mano. Mas quanto você acha que ele tá custando esse Zibo aqui, pai? É o verdadeiro da Feira do Rolo. Na banquinha mais barata da Feira do Rolo tem aquele cabo RF Switch, né? Verde de Super Nintendo. Verde é meio dificinho de achar, hein? E é barato. O verde custa 20 reais. E esse aqui faz quanto? Essa é 10? 15? Então o verde é mais caro só porque ele é verde? Só porque você falou no vídeo. Ah, tá. Só porque... Controle nervudinho de PlayStation 1. Esse aqui é 20. Quanto? Esse aqui? Quanto sai uma oportunidade dessa? 140 e 130. 140 e 130. Qual que é a diferença aqui? A borracha. A borracha. Ô, borracha. Esse aqui tá escrito PS ONI. Esse tá escrito PlayStation. Eu não sabia que existia essa diferença. Os dois são originais? É que um é do Baby, né? E outro é do Fat. Ah, qual que é o do Baby? Esse é o do Baby? Esse é do Baby. Esse é do Baby. Ah, tá. Eu não sabia, gente. Eu coleciono o Mega Drive, eu entendo das variações de Mega. Mas de PlayStation é diferente. É por isso que a gente é sempre bom de filmar as coisas e a gente também apresenta as curiosidades. Agora, esse controle aqui é o volante do Xbox. E assim, o negócio usa pilha também. Vocês sabem que eu sou invocado com esse negócio de pilha, né, mano? Aí você aperta aqui o home dele, ele vai acender. Esse aqui funciona, Baby? Funciona. Funciona, mas não liga, né? Liga. Funciona, mas não liga. Não, tá sem as pilhas. Ah, sem pilha, né? É sempre essa conversa, assim, na Feira do Rolo. Sempre tem essas conversas, né? Esses papas aí, é... Peixinho. É sempre os mesmo, né? Nada, ó. É. O golpe é o mesmo, só muda a banca, né? E quanto sai a oportunidade dessa aqui, mano? 90. 90 reais, mano? Nossa! 90 reais, mano. E aí, tem coragem de pagar 90 reais no controle desse aqui, mano? Tá barato, hein? É o verdadeiro. E esse Atari aqui, mano? Esse aí tá saindo 90. 90 reais, né? Tá baratinho, tá de graça um Atari desse. Pô, você tirou o plastiquinho só pra me filmar, mano? Só pra você filmar. Que honra eu tenho agora, que eu tive agora, hein, gente? Oportunidade nervosa. Mas não vou levar, não, tá? Fica em paz. Caramba, achei que você levava. Rapaziada, agora chegamos na hora do chefão da banca, hein? Quanto será que deve estar custando um Zeeble desse aqui? Primeiras informações. Fábio, funciona? Sem teste. Tá sem teste, tá no estado. Mas você não tem nenhuma expectativa de vida deles? Sim. Não é o que eu te falei. Na verdade, eu fiz o teste, mas com a fonte com operagem menor. Ah, fonte com operagem menor. Acendeu. Acendeu. É, só que ele não deu imagem, não. Certo, não deu imagem. Então, precisa da fonte original. Sabe se ele é desbloqueado, o histórico dele não tem nada. Então, só chegou na sua mão por 5 conto. E quanto que é o... Aí, chegou por 5 conto, ele tem 250. 250 reais, mano. E aí, chat? Vale a pena? Sim ou com certeza? Teria coragem de comprar um Zeeble a 250 reais no escuro na Feira do Chão. De graça. De graça na Feira... E ó, não tá no chão não, pai. Ó, não tá no chão não, ó. Tá em cima da banquinha. É disso que eu tô falando. E aí, assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra Zeeble, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra Zeeble, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Quanto você acha que deveria custar um Zeeble? Põe a sua opinião no comentário. Últimos vídeos, cards na tela. Considere-se virar um membro ou então ajude o canal com o Pix. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!